Vou silencioso do mistério do amor Fecho os olhos para ver aonde vou Vou silencioso do mistério do amor Fecho os olhos para ver aonde vou Voar pelo infinito daquilo que eu sou Desvendar o oceano interior Voar pelo infinito daquilo que eu sou Mergulhar no oceano interior Beija a flor e leva Beija a flor desperta Me leva nas águas deste rio encantador Vale dourado do meu lindo beija-flor Me leva nas águas deste rio encantador Vale dourado do meu lindo beija-flor Voar neste azul o sol acipou Vento suave me traz o frescor Voar neste azul o sol acipou Vento suave me traz o frescor Beijo a flor desperta em mim Beijo a flor desperta em mim Beijo a flor me leva Beijo, amor, desperta Deixa suave, faz abrir todas as pétalas desta flor Brilho da mata que incendeia o buscador Deixa suave, faz abrir todas as pétalas desta flor Brilho da mata que incendeia o buscador Passarinho que me encanta, canta o canto do amor Me leva para onde você for Passarinho que me encanta, canta o canto do amor Me leva para onde você for Beija-flor, me leva Beija-flor, desperta Beija-flor, desperta Beija-flor, me leva Beija-flor, desperta Beija-flor, me leva Beija-flor, desperta Amém